Música Os bombeiros estão encerrando as buscas ao casal que desapareceu na Lagoa dos Patos em Tapes. Cerca de 17 bombeiros voluntários e civis em três lanchas passaram todo o sábado percorrendo pontos da lagoa na esperança de localizar vestígios do casal. A gente veio nas buscas do meio da lagoa para a costa de lá. Até o momento vocês não encontraram nenhum vestígio de nada? Não, não. Até o momento nenhum vestígio de nada. O homem e a mulher que estavam acampados em um camping da cidade tiveram contato com o filho na última segunda feira, 5 de setembro, por telefone. Eles disseram que sairiam no dia seguinte para uma pescaria no lado sul da lagoa, mas retornariam na quarta feira. Desde então, o filho não teve mais contato com o casal. Os bombeiros voluntários de Tapes iniciaram as buscas na manhã da sexta-feira e contam com a ajuda de equipes de diversas regiões do estado. Um helicóptero da Brigada Militar sobrevoou a região por volta das 11 da manhã do sábado e uma outra aeronave também passou sobre a lagoa. Os bombeiros devem retomar as buscas no domingo pela manhã. Eles contam com o apoio da comunidade que dou combustível e alimentação para os voluntários. O barco em que o casal estava também não foi localizado. Música 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 Legenda Adriana Zanotto